Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd da Mundo de Otaku Mais um vídeo pra vocês no canal de Batmarca Knight E dessa vez a gente vai fazer a DLCzinha aqui A gente ganhou duas DLCs quando eu comprei o jogo A história da Arrakina e a história do Capuz Vermelho Vamos fazer a história do Capuz Vermelho primeiro pra ver qual é que é E bora lá, vamos começar e já voltou Vamos lá galera Vem cá Toma Toma Vem cá Toma Beleza Ai eu tentei desviar Capeta Ai Cacete de agulha, até bugou velho Toma Vem cá Toma Vem cá Ai 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 Toma Toma Isso Isso Vem cá Toma Otário Onde o Máscara Negra guarda as mercadorias? Se quer informações Vai ler o jornal Resposta errada Tá Tá bom, para Nas docas Ele guarda as armas nas docas Ah, eu agradeço Bom, vamos lá Bom, vamos lá galera É melhor o Capuz Vermelho não aparecer, se ele aparecer vai se machucar Vamos pegar um de cada vez Vamos pegar um de cada vez aqui então Vamos lá Essa aqui é a prova de bala, parece A gente não tem nada aqui para fazer Vamos 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 dar uma olhada aqui de volta Bom, tem um cara Vou pôr você entrar ali embaixo hein É isso mesmo que eu vou fazer O cara tá aqui A gente não tem medo de matar a gente Bem, eu também não tenho Tem dois caras ali Então não dá Então vamos Esperar ele cair e sair dali Vem aqui Vai, 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 vai Vamos lá Aqui a gente tem acesso a bastante lugar Tem um cara aqui, só que a gente não tem acesso, a gente não consegue pegar ele Pode sair da grade aqui, não vira, não vira Isso, vamos lá Isso, vamos lá Beleza Vamos lá, pegamos um já Pegamos um aqui Vamos ver se a gente consegue pegar todos aqui É melhor que ele me pague logo Não Aqui, não Vamos voltar Vamos lá Vamos ver se a gente tem A gente pega outro aqui Na surdina Vamos lá Eu não digo que o Máscara Negra não merecia Eu não digo que o Máscara Negra não merecia Mas o que faz o Capuz Vermelho melhor que ele Ele não é nenhum santo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei um ali dentro Tem um outro aqui O cara tá ali Tá Vamos ali Vamos descer de novo Cadê? Aqui não tem nada Vamos dar uma olhada Vai aqui, né? Melhor tomarmos cuidado Tem uma escada, velho Tem uma escada Vamos lá, vamos lá, Capuz Tem um cara aqui Tem um cara aqui A gente não dá pra pegar Tem um cara ali Tá Tá Se ele vier, eu vou ensinar algumas coisinhas pra ele É isso mesmo que eu tô falando Ele não tem chance Vamos ver aqui Tá Vamos lá Vamos lá Tá, vamos lá Vem cá Vem cá Olha Olha É melhor o Capuz Vermelho não aparecer Se ele aparecer vai se machucar Tem um cara ali Tá tranquilo É melhor que ele me pague logo Descer aqui Vamos descer aqui, ó Tá E vamos tentar pegar aquele cara da Sniper ali O cara da Sniper tá me Tá me atrapalhando ali Porque ele tá mirando, entendeu? Então é complicado A gente tava ali Vamos dar uma olhada Que a da Sniper tá ali Tem cobertura dele ali Isso que não é bom Vamos lá Tem outra entradinha aqui A gente quer A gente vai poder Dar uma pegada nesses caras aqui também, velho Por baixo aqui Na maciota Vamos lá Tem um cara ali Mas o cara da Sniper tá Vai tá mirando aqui Então não Vamos Vamos Vem cá Vai, você consegue fazer melhor que isso Boa Boa galera, boa Vamos lá Quantos tem? Inimigos detectados Oito, ok Beleza O cara tá Tá mirando ali Tá Tem um cara fazendo a curva ali Vamos ver se eu consigo pegar esses caras aqui Tem um cara ali Eu não consigo entrar aqui Eu não consigo entrar aqui Consigo? Não Vamos lá Rapazes A gente pega esse cara Tá Vamos pensar um pouco O cara ali que eu peguei Tem um outro ali em cima Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tipo Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Acho que eu não queria ser Ricky Vamos sair daqui agora. Vamos sair daqui agora. Vamos lá, subir de novo aqui, que não era essa a intenção. Consegui, tem seis agora. Seis inimigos, tá. Então esse aqui tá em dupla, então não é uma boa ideia agora. Vamos ver os outros como estão. Esse aqui tá sozinho. Vai ter um cara ali, então não dá pra atacar esse cara. Esse cara dá pra atacar agora. Dá pra atacar agora. Agora não dá. Agora não dá porque o cara saiu de trás do caminhão lá. O cara não tá... Eles vão dar pra me ver se eu atacar. Então não. Vamos esperar. Estão tudo andando. Eu tenho um cara sozinho ali dentro, cara. É uma boa pegar aquele cara ali. Deixa o cara passar. Vamos procurar outra saída. O cara tá ali... E dentro, sozinho. Vamos lá. Não dá pra pegar ele. Vamos dar uma volta aqui. Vamos sair e ficar em cima pra ver. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vê de cima. O que os caras tão fazendo? Tem dois ali. Não. O cara tem um cara vindo aqui. Tem dois ali. E tem um aqui. Tem três ali em cima. Ok. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Vamos lá. Pegou um. Vamos lá. Vamos pegar ele antes que ele mate outro. Caralho. Vamos lá. Tá difícil isso aqui, hein? Não morre, velho. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. O cara aqui. Beleza. Conseguimos. Tem quatro. Beleza. Tá tranquilo por enquanto. Vamos lá. O cara tá... Vamos lá. Tem dois à prova de bala aqui, eu acho. Deixa eu ver pra lá. Tem um. Vou pegar esse cara aqui. Já era. Vamos lá. Tem que ter calma aqui, galera. Três. Tem três. Só que esses três, eles não vão se separar agora, eu acho. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Esse cara vai pra onde? Quem vai entrar ali? Tranquilo. Vamos lá. Beleza. Pegamos outro. Pega outro aqui. Vamos lá. Aí o cara aqui vai... Beleza. O cara tá ali. Toma. Otário. Então é isso, pessoal. A gente vai terminar por aqui. Então se você gostou, deixa aí o seu like, o seu favorito. Se inscreve no canal caso vocês não estão se dizendo, tá ok? Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu, falou e... Fui. Que diabos? Ele tá aqui! E... Tchau. Tchau. O que é isso?